Nossa, é só essa sua feia aqui. Para, gente, cara, minha decoração. Bota no carro fora, colocando coisa aqui. Cara, é Natal! Ai, ficou lindo! Nossa, mas esse pódio tá cagando muito feio, não. Ah, não, pera, rapidinho, rapidinho. Como é que chama aquela arquiteta que coloca o micro-ondas no chão? Gente, gostaram do nosso tapete de Pantera? Gostei. Olha aí. Uau! Você sabe, né? Ai, pronto, agora o bicho vai começar a falar, porque você clicou na página de Adorado. O que é que faz o Adorado? É o narrador. Um, dois. Perfeito. Olha! Eu tava vendo a sincronia das gatas? Eu tinha essa cara aí. Ah! É o cara de Heavy Rain. Ah, é? Ela! Ah, então eu vou deixar ele aqui sim. Então ele vai ficar aí sim. Tá bom. Pronto, todo mundo da cara do Shelby. Eu vou me apresentar como Beltrana feia. Olá, pessoas lindas do meu coração. Vem esse tapa! Ah, não, ele não foi em mim, tá tudo bem. Aqui é o Túlio, junto com o Marcelo, o Lucas e o Iago. Olá! Gente, olha só, estamos de volta com LittleBigPlanet, aqui no canal. Dessa vez, a gente vai tomar nossos rumos para a Savana, que é o Mundo 2, né, gente? O primeiro mundo, que é o Jardins, o Mundo Tutorial, tranquilinho e tal. Agora a brincadeira vai começar. Bom, e para isso. Agora que é a martelada do Thor, né? Agora a martelada do Thor entra em questão. Entendi. Eu achei que vocês estavam, inclusive, com a martelada do Thor equipada, mas, poxa, ninguém tem. Ninguém tem a martelada do Thor. Gente, olha só, a gente vai fazer o seguinte, para cada episódio que vamos presenciar um mundo diferente, nós montamos looks especiais. Eu sou esse belíssimo frangão. E eu sou o hipopótamo... Nossa! Bótamo! O hipopungo, né? Não sei, não entendi. Eu sou a cobrinha linda, maravilhosa ali, que inclusive é a melhor. Votem quem vocês preferiram. Gente, claro que... E eu sou esse minotauro aqui apanhando de graça. O minotauro triste. Tadinho. O peruzão com a estrela na cabeça. E antes da gente começar, eu só queria falar uma coisa, gente. A decoração do lobby foi by Marcelo's Creations. Não só Marcelo's Creations, né? Teve toque especial de todo mundo aí. Menos do Iago e do Lucas que ficaram se estapeando, né? Todo mundo, menos metade das pessoas. Iago, você está no comando desse belíssimo controle. Faça-nos as ondas. Ah, eu? Sim. De botar. Isso aqui, inclusive, é o seu pódio, tá? O Iago, o Marcelo, está sujando o seu pódio. Não, eu estou decorando. Olha a parte ecológica dele. Olha, tanto de flor feia nele. Tá, é... História. Ah, tá. Oh! Oh! Vou lá. Tá, eu só postar. Eu tenho que esperar ele terminar de falar. Ai, esse cara, ele não cala a boca. Vamos botar pra carregar mesmo? Eu vou chamar ele de Beatriz. Beatriz. Sorry to Beatriz. Desculpa, Beatriz. Valeu, Beatriz. Pela selva. E procura o Zola. Ah, é verdade, ó. Pra quem entendeu, é de um certo reality show aí. É. Nossa, gente. Triste. Gente, o rei mandou a gente procurar a Zola nesse submarino. Meu Deus. Inclusive, é uma referência a Beatles. Eu ia falar sobre a Mariana Amarela, mas é verde. Que ódio. É amarelo. É amarelo. Olha, a gente matou já. Eu sou o Dautórico, gente. Eu sou o Dautórico daqui. Oh, credo. Partíssima das criações do Zola. É melhor ele falar com ele. É o Palácio da Zola. Nossa, gente. Coitado da bichinha. Ele deixou ela toda cagada. Tem como voltar. Me solta. Acho que não. Acho que não. Ah! Gente, para tudo. O que, o que, o que? Isso aqui embaixo da Zola é a máscara daquele ape amarelo? É o que? A máscara do ape amarelo? Que mapa do ape amarelo? A máscara do ape amarelo, iFood de humanos, gays. Não! Meu Deus! Nossa senhora! Não, Marcelo! Continuando. Não vamos dar prosseguimento aqui. Só não. Só não. É isso mesmo. Tem uma bolinha aqui. Ah, que ótimo. Tem que correr? Não, né? Não lembro. Não, eles andam numa velocidade padrão. Pera aí. A gente continua para cá. É o que o Marcelo está falando? Ah, que ódio. Ah, galera. Lembrando que eu estou com a minha conta, que eu já zerei esse jogo 100%, entendeu? Então eu estou com esses stickers babado, que normalmente, porque LittleBigPlanet, ele é assim. Ele faz você jogar a fase 50 vezes. Nossa. Porque ele não te dá o sticker de mão. Então se você quiser pegar as coisas, você tem que ficar rejogando ela, entendeu? Tem uma girafa doidona aqui. Ela é até bonitinha. Ela queria a flor. Vocês perceberam a música. Uma girafa wide, sim. Bem vibe. A musiquinha vibes que está tocando. Ai, eu vou cair. Vou cair. Não, senhora. Two times. Ah! Ah! Ai, meu Deus. Eu morri. Pera. Morri. Nossa, eu gastei uma vida de graça. Que ódio. De graça. Mais vidas foram feitas pra isso, gente. De novo. Alguém me dá um help. Pular na cabeça dessas de tirar a pele com a bola é muito legal. Eu tenho que ir pra trás. Pra trás. Não, ela tá no primeiro layer. Ela tá no primeiro layer. Ah, eu fui pra trás. Mas quando você pula, automaticamente ele chega até o layer. Porque o jogo é de pular. Iago. Pular. Ai, eu já vi. Ai, anyway. Pronto. Aqui, gente. Rapidinho. Aqui em cima, ali ó. Espero que seja o rabo. Ah, é verdade. Aqui ó. Tem outro rabo aqui ó. É. Do mamaco. Do cacaco. Ali ó. É porque tem as bolinhas do Pilar. Bolita. Agora pega as bolinhas, gente. Me agarra. É porque eu tô esperando vocês. Ah, tá. Aí, não. Ó, pronto. É. Ai que ódio eu caí. Iago vai morrer de novo, gente. Vamos lá, pelo amor de Deus. Vem, Iago. Isso aí ó. Pula. Isso. Game Journalist. Ai. Ó. Olha. Calma. Isso aí, gente. Ai meu Deus, gente. Não, meu Deus. Para, não. Aqui, aqui, aqui. Isso foi muito roubado. Nossa, consegui. Tem uma bolita aqui, ali ó. Ó como é que o karma é, né gente. Olha como é que o karma é. Ah, tá lá em cima, lá em cima. Eu não sei como é que vai ganhá. Aí eu sei. NÃO. Não me pôr não. Olha como foram lindas. Eu sei, peraí. Não tem como ir pra lá não, eu acho. Mas tem como escalar nesse aqui que eu sei, ó. Aí, ó. Boa. Arrasou. 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 Eu segurei alguém lá na bolinha aqui em ferro. Ah, agora foi. Gente, eu fiquei preso na bunda da girafa. Calma. É porque tem um caminho ali. Eu sou preso. Olha lá. Deu certo. Ai meu Deus. Você ficou muito preso. Deu certo? Aqui, ó. Aqui atrás tem bolinha, ó. Uma bolinha. Cadê eu? Eu sou péssimo com o controle de layer desse jogo. Me pôs. É, demora um tempinho a acostumar mesmo. Tem. Tem. É, demora um tempinho. Eu no último vídeo gravando. Ó, o que que é isso aqui? Aqui, ó. Eu peguei a bolha aí. Ah, tá. Tinha uma bolha escondida. Só como é que faz a bolha subir? Tem que bater na girafa. Agarra na girafa, amores. Ah, tem que bater errado. Vamos lá, gente. Tutorial. Não, porque a girafa não tem uma esponja. Ela é. Ela é. O biquinho dela. E a R1. R1. Ah, tá, tá. Eu errei, tio. Eu errei, viu, gente? Eu já tenho que jogar o tutorial de novo. Eu também. E a manchete. Oh, peguei. Só que agora falta bolhas ali. Eu pulo ali. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu, gente? Pronto, vamos voltar. Vamos voltar essa bolha. Tá vendo aquele negócio verde ali? Ó, que ótimo. O Marcelo, ele estava exatamente na mesma posição que você. Cadê eu, gente? Essa coisa que você faça, no vídeo passado, no tutorial, nós lembramos que nesse jogo, os Sec Boys podem ficar presos. Vocês estão tão... Como é que arrebenta? Vamos ficar dançando. É só segurar o tutorial, amor. Gente, temos que jogar o tutorial de novo, hein? Aí, ó. Tu vai estourar. Cadê? Eu tô preso ainda. Segura o X. Segura o X. Isso. Segura até uma hora, mas vai. Faz segura. Isso, ó. Ele tá fazendo força. Nossa, ele bota tudo? Caramba. É porque o Seg Boy fica fazendo força, né? Se ela destruir, é difícil. Sim. Ei. Pessoal, rolei. Por isso que eu falei, se ela destruir. Olha lá. Olha. Aquele negócio no Roblox, você não existe mais. Você não existe mais. Gatinhas, tem negócio multiplayer aqui, ó. Agora que eu vi o chifre da girafa, que esponja. Se mata ali no Spin. Não! Não! Oh, my God! Time to play! Pronto. Fica Diz Online. Copy, puzzles copy, gente. Puzzles copy. Arrasaram. Quem vai vim cá pegar? Eu vou colocar um... E o segundo botão é pra quê? Assustador aqui, ó. Aperta ele. Ah! Arrasaram. Agora fecha. Ah! Não! Manorre! Manorre! Não é, a gente fica preso, né? No caso. A respawn é o quê? Aí se autodestrui? Vem pra lá aí de baixo! Aí, o que que a gente aprendeu? Vamos dar tchau pra eles. Vem cá! Não! Chega! Vambora, vambora! Vambora, galera! Aeee! Um bilhão de horas de gameplay, né? Ah, eu errei! Não! Eu errei de novo! Parabéns pra mim! Vem cá, girafa! Isso, me ajuda! Linjuda! Elas são boazinhas! Ah, tem que... Pera aí! Ah, tá! Ela fica com o pescoço mais esquisito, né? Ela fica... Uh! 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 Gatas, vocês querem procurar por bolhas aqui em cima? Bora! É uma palavra muito forte! Uh! Pera aí! Isso, tem muita! Cuidado pra não cair! Esse não é o caminho certo, não! Aqui tem uma... Não, aqui a gente procura pro bolha! Tem muita! Eita! Pera aí! Eu peguei uma banana! A cobra! A cobra é o Lucas! Lucas, você não quer vir pra cá não, amor? Ah, pera aí! Por outro lado, filhota! Não, sem matar a gente, faz um favor! Isso! Aqui! Vamos lá, por quê? Não sobe! É, fica em baixo! Ahhh, tá! A gente se inscreveu em companhia! Nossa, que é a Erika tu for! A gente só quer que você não for, não... Bééééééééééé! Não vem com a câmera! É... Meu deus, que ódio. Só a gente gastando vida como se não fosse nada, né? Vai, galera, vai. Vai, Iago. Momento gamer. Isso. Meu, isso é que é bom ir fazendo espacate. Ah, eu consigo puxar esse. Eu morri. Isso, Iago. Eu estou preto. O que aprendemos? Cuidado, isso é fogo. Olha, eles colocam a bundinha no fogo. Eles fazem assim, uuuuh, no fogo. Ai, gente. O nome disso aqui na cidade é... Fogo no voo. É o quê? Fogo no voo. E... Ai, eu já liguei a língua. Eu, Zola, perdoe-te por estragares uma das minhas criações, se conseguires descobrir o que anda a incomodar o meu búfalo. Pois é. Búfal. Só tem o Iago vivo? Só tem o Iago vivo. Meu deus! Iago, você é o orgulho gamer, entendeu? Isso, Iago. Revive a gente ali embaixo. Não. Ou você pode fazer uma coisa muito engraçada. Se matar. Não, pelo amor de Deus. Não, não. Aqui, aqui, aqui. Aqui, olha, aqui. Tem coisa aqui. Aqui, ó. Tem um cavalinho aqui. Ah... Que delícia! Muito, muito bonitinho. Ai, que nervoso. O que? O cupul que vai parar ali atrás. Aquelas crackas. Horrida... Corridinha, hein? Corridinha. E quem vai morrer primeiro? Ahu. Ai meu Deus. Nossa Senhora! Se estombando o Bufalo! Que isso gente! Eu tô prendendo! Eu tô prendendo! Eu também. wow. Ai, eu pudro dá de linha. Tchau. tchau. Eu fui extremamente perfeito. Eu fui na de trás. Ai tenho que subir no Bufalo! Bufalo! Tchau gente! Cadê eu? Ai meu Deus... Você morreu. Como? Pode ir? Bufalo me matou! Espere, perai. Eu morri. Aí! Bora! Aêêêêêêê. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem, gente, puxa segurando. Não, vai, tô segurando. Ó, tô. Aaaaaaah! Nossa! Como é que eu morri? Você morreu? Você morreu, cara, caiu no espinho. Não. O que vai agora? Eu caí. Agora eu caí? Não, não foi. Vem comigo. Acho que descobriu o que anda em incomodar o Bufalo. Bufalo. Ou seja, a história desse jogo, gente, é um disse, me disse, que me disse, deu disse, entendeu? Fofoca. Fofoca. Fofocalizando a SBT. Como diria a Lady Gaga, Death's Gossip. Olha! A franga ganhou. Existe um peru maior do que o meu, Sackboy? Fabrião, perdi! Não, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Isso é um cop. Todo mundo perde. Exatamente. É, lembrava que é assim. Só tudo que ganha. Pode apertar a cheese, gata. Ai, não. É um jogo co-op, mas que tem só certa competitividade. Entendeu? Porque no final mostra quem ganhou. Ai, desculpa. E aí quem ganhou é a Suprema, entendeu? Que Suprema? O chicken supremo? Suprema de ninguém. Mas que é isso, não? Vamos agora no Floresta Ardente. Não quero, gente, desistir. Então eu vou ficar puxando. Ah! Coisas boas e prem. E o quê? Coisas boas e prem. O que está a assustar o búfalo? Descobre para agradar o Zola. A fan fact. A gente nunca mais vai ver o Zola, tá, gente? Aquela foi a única aparição dele. Ai, meu Deus. Cuidado para não queimar isso. Antes da gente continuar... Forest fire. Pra cá, ó. Eu acho que tem coisa. O quê? Tem um rádio ali embaixo. Rádio? Ah, é da música. É o que faz a música tocar. Ai, queimei! É o que faz tocar a música na foto. Cuidado, gente. Eu já me queimei. Uma chave! Acho que não tem nada, não. Vem cá, isso. Eu já me queimei. Não sei se tem mais coisa. Acho que é só isso. Aqui, tem que dar uma máscara. Já me queimei de novo. Ai, cuidado com a burra. Cuidado, gente. Não se queimei. A burra que não sabe jogar plataforma. Ai, não se queimei. Eu morrendo queimada. Uuuu, burn! Boa ligada! Porque eu jogo op, mas eu vou ganhar. Isso mesmo, gente. Eu sou da vida dessa sessão de jogos. Passem aí. Isso. Ah, tá. Tava esperando o Yago. Yago. Tadinho dos boi pegando fogo. Tadinho, gente. Os olhos regalados. Tadinho dos boi pegando fogo. Nossa, eu errei. Nanananananana. Olha, eu consegui acertar! Nanananana. Pegou. Tem mais coisa ali? Não, eu caí pro mundo. Gente. Que perigo. Eu tava conseguindo. Só que você ficou vivo. É. Vai lá, Tiki Triak. Ele arrastou a tela toda pra lá. E a gente não conseguiu fazer mais nada. Tiki Triak, revive todo mundo. Tá bom, viu Rosalia. Better than love. Vem! Não! A física desse jogo. É o que eu tô te falando. É a música. Mas quem diz que eu gosto? Pois é, aí ó. Não gosta, o que dá? Eu sou mais da química, da biologia. Tem coisa que pegar isso aqui. Chega aí. Passa ali! Boa chileza! É a música dos meus likes do Spotify. Aham. Doido. Aham. Literalmente a playlist desse jogo é a playlist do Spotify. Aham. Aí, vai, vai. Lucas. Duas otárias morreram. Cabe a nossa. Não pega isso aqui. Não pega. Então, você tá vendo onde o meu sac boy está? Aham. Figure it out. Nossa! Nossa! Então, onde está meu sac boy? O que você precisa fazer para chegar até o meu sac boy? Não, é pra pegar o negócio ali em cima. Vamos de novo. Então, para pegar... Eles ainda não entenderam. Para pegar a bolha, você precisa chegar aonde o meu sac boy está. Olha, olha, olha. Como é que pega a bolha? E você? O meu sac boy está ali. Segue o meu sac boy, olha. Agora a gente vai pegar um sticker bem gostoso. E agora a bola vai cair. E não deu não, hein? Aqui, ó. Ativou? Aí, ó. Entendeu? Ah! Ah! Gostou? Uau! Eu falei que eu tinha que chegar até você. Trilhão de bolha de... Pronto! Você vai poder entender. Nossa! Nossa! Ei! Eu acho um problema de semântico. Vem, Iago! Cadê eu? Ali embaixo! Por que que eu estou ali embaixo? Porque eu spawnou ali embaixo, filho. A gente vai ativar um check-out. Sobra o boizinho. Ai, que ódio. É só um boizinho. É um lino boi. Pula. Depois ali. Depois ali. Iago, são seus priminhos. É verdade. Não, é do Gabriel. Não foi só o fogo que assustou o búfalo. Foi mais... Como eu estava falando. Não foi tão bom que assustou o búfalo. Foi mais qualquer... Gente, que português estranho. Foi mais qualquer coisa... Gente, não, perdona. Não é que eu estou falando que português e português é estranho. Não foi isso que eu quis dizer. É só que o sujeito está escrito pra gente comer esquisitinho. Descobre o quê ou quem. Entendeu? Ou seja, há um mistério envolvendo a savana. Atenção. Mas é que... Olha o mãozinho do vaso. Só um parênteses. Vocês sabem o que aconteceu comigo aqui? Se você morrendo pelo milionese... Não! Equilibrando no vaso, o vaso caiu comigo e matou. Física? Não gosto! Vasos. Gente, sério. Eu não sei como eu passei no ensino médio, porque eu não sei nada de física. Real. Eu não sei. Aí, ó. Os boizinhos agora vão cair, ó. Sou designer, sei notifico. Ihhh! 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 Quem foi a opa que soltou? Não, eu tentei pular pro próximo e foi cedo demais. Que ódio! Ihhh! Vai, vai. Ihhh! Peraí, eu tô preso em vocês! Eu tô preso em vocês! Eu tô preso em vocês! Ihhh! Ihhh! Nossa, que esmorronas! Ihhh! Cabe a vocês salvar a pátria. Ihhh! Um momento pro gamer. Um momento pro gamer. A verdinha ganhou. A verdinha. Vai um de cada vez. Fuck, Michelle. Não, gente! I love green. Gente! Física. É um de cada vez. Não precisa. A gente pode ir todo mundo junto, gente. Mas eu não vou queir todo mundo junto. É só saber pular direitinho, ó. Que todo mundo ganha. Mas quem disse que a gente sa... Aí, ó. Tá vendo? Ai, legal. Um agarra no outro, aí fica gostosinho, entendeu? Tá tirando porra. Ah! Cai. Não cai. Não cai. Volta e vai. Às vezes eu solto, a bolinha não tá pra eu pegar. Tá lá na frente. Ah, funcionou. Mas aí é... O que você falou é melhor. Momentos co-op, entendeu? Exatamente. Ah, e eram os crocodilos. Amadiçoados sejam. Ixi. Dá pra fazer uma coisa... Não dá mais que o Marcelo pulou. Por quê? Não dá mais que todo mundo pulou. Agora eu vou pular. Uai! Você quer falar? Agora não dá mais que eu co-ativei o checkpoint. Ai, meu Deus. Mas só pra vocês saberem. Tinha bolha ali em cima e aqui em cima. Ah, não. Pois é, eu vi os negócios. Não, gente. Mas a gente não vai fazer 100% mesmo. É só atitulo de curiosidade. E não dá mais pra pegar aquela bolinha também. Ai, que boy! É, não dá mais. Não dá. Dá sim, é ótimo. Não dá. Dá, gente. Não dá, eu juro pra vocês que não dá. Vai, vai dar. Não dá. Eu vou pegar. Não dá. Eu vou pegar. Não dá. Eu vou pegar. Então bora, 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 bora. Não dá. Tem coisa ali, ó. Um vezes dois gostosão pra gente fazer ali, ó. Tá. Ai, como é que... Tem que sair correndo pra pegar aquilo ali? Não. É só... Físico. Vem cá, vem cá. Geometry. Geometry. Vem cá, Geometry. Geometry. Física. Cês segurou o trem pro... Porque eu tava... Cês... É porque cês não esperam. Cês ficam com o fogo no rabo. Cês não me ensinam. Cês não me ensinam, ué. Eu tava esperando o Iago. Vem, Iago. Sai daí. Eu vou cair. Você vai cair onde? Eu vou cair com você ou sem você. Eu estou agarrando. Ah, não. Eu não caí, não. O sack boy do Marcelo. Olha, eu não caí. Bora. Milagres acontecem. Ó. Abre o portão. Tô abrindo o portão. Isso parecia... Sabe aquele respirador que você liga e vai na casa toda? Aquele bichinho parecia esse. Tô quase matado ali. Ah, e... Abre o portão de novo. Abro. Que a gente pode fazer assim, ó. Tudo bem que não precisa porque tem quatro pessoas aqui, mas... Só pra você vir também aí, ó. Aí pode descer do portão. Do botão. Isso. Entendeu? O copo. Aí você passa. Entendeu o copo. Aí vocês agarram essa bolinha, ó. Aí eu venho aqui e faço assim. E aí deixa a gente ir pra trás. O copo de um trilhão. Aí a gente tira. Não tem um pra trás, gata. É só pra pegar pro polher. Eu tô brincando. Calma. Era uma brincadeira? Não, minha vida não é uma brincadeira. Isso, gente. Tem coisa aqui embaixo? É pra descer? Sim, é pra descer. Nossa, eu desci demais. Tô segurando aqui. Tô segurando aqui, ó. E tem bolhas aqui, ó. Bolhas. Bolhas? Bolhas. Pra onde? Pra baixo ou pra cima? É pra baixo. Só não na boca dos crocodilos. Só não na boca dos crocodilos. Ah, tá. Eu morri? Morri? Ah, meu Deus. Tem bicho ali embaixo. Ah, esses bichos tem spin, né? Entendeu? Eu achei que tinha caído na cabeça dele. Eu também. Tem. É porque vocês devem ter caído do lado. É. Chega aí, Iago. Tem um... Esse diglet aí. Vai. Indemo. Diglet o meu ofensivo que tem aí. Indemo. Grelinha. Oh, meu Deus. Blood Islands. Nice. Tem uma aventura de ópera aí. Gente, não morra. Vai lá, Iago. Mata ele. Mostra que você é gamer. Uuuu. Tá vendo? Uuuu. Uuuu. Vai ser outro console, né? Podre. Ah. Nossa. Nossa. Sai, sai Croco. Sai Croco. Peguei, peguei. Gente, olha isso. Gente, os Croco brincando comigo lá embaixo. Brincando comigo. E me matou. Filho da mãe. Gente. Tô esperando vocês. O Iago tá lá em cima. Ai, Croco. O Croco tá mordendo. Ai, Croco. Loucaço. Sai, Croco. Sai, Croco. Uuuu. Tá, consegui. Eu vou caquear. Alguém pega essa bolinha, hein? O último é mão. E o Marcelo pega ali. Eu não. Vai morrer? O que é essa voz assim? Pera aí. Iiii. 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 De novo essa plataforma assim? Eu tô preso aqui. Eu faço, faço, faço pra você. Ó, gostou? É, minha filha. Ó, gostou. Ó. Gamer Moments. A mãe suricata. O Croco salvando. Ó, o crocodilo. A mãe suricata. Ó, Viglet. Acusou-me de lhe comer o filho. Eita. O calda riscada. Não comi, juro pelas minhas escamas. Gente, tá bom. Meu Deus, essa coisa ali atrás. É o suricates. Que estão boladíssimos. Vé, isso parece muito o... Esse barulinho que tá fazendo... Titi-ti-ti-ti. É, Donkey Kong. Ficou bastante barulhinho no fundo. É o... Não é o crocodilo, não. É o suricates. É o suricates. É. Exatamente. Nossa, mas vocês estão muito fracas. É muito fácil. Muito fácil vencer as gatinhas que morrem para os crocodilos. Eu vou pôr um adesivo em você. Crocodilhaaaa! Quem saiu? O que você me esconder atrás de você? O Lucas. Bota no Lucas. Não! Ele não veio pra ler? Que que Lio? Ai, que... Lio. Lio é o vencedor dessa fase. Depois é Lio. Depois é Lio. Ah, gente, então. Galera, não achem que a gente tá esquecendo de fazer as fazinhas pequenas? Que essas são minigames. As fazinhas pequenas? É, o que eu sugiro pra vocês é... Porque como todos os mundos a gente libera alguns minigames, né? As fazinhas pequenas, que são as chaves. É? Eu pensei de a gente fazer um vídeo especial depois que a gente terminar o LBP1. E aí a gente pega todas as fazes que a gente fez, né? Os minigames que a gente não tá fazendo e a gente separa num vídeo especial. Entendeu? O que vocês acham? Eu acho perfeito. Ou vocês preferem fazer, tipo assim... Deixem nos comentários o que vocês acham, o que vocês preferem. Se vocês querem alguns vídeos espaçados dos minigames ou se a gente já faz um tudão no final da série com tudo liberado, todos os minigames do LBP1 inteiro. Beleza? Então vamos para o Reino dos Suricatas. E aí nessa fase eu vou mostrar algo muito importante pra vocês. Ai meu Deus. Que é da história desse Little Big Planet. Que aconteceu na última fase dos Jardins, mas eu não cheguei a mostrar. Eu pensei, eu vou deixar de surpresa, assim. Deixar de quem pegou, pegou. Mas em todas as fases tem um invasor. Ih? É. E aí assim, o que que é esse invasor? A gente vai ver. Então bora lá. Tem uma coisa estranha rolando nos mundos, entendeu? Que aí é a história do LBP1. Entendiz. O que é essa lampadomia na floresta aqui? É lá, blá, 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 blá. É pra onde? Tem um segredinho aqui. Ai meu Deus. Um segredito. Cheio de segredo. Tá parecendo a Lisa. Tá mal. Eu também não sei. Eu fiquei preso. Vocês estão ali, gente. Ai! Pra frente! Vocês sabem que vocês podem apertar L1, né? Vocês sabem que a qualquer momento vocês podem apertar L1, né? Que vai aparecer o nome de vocês na tela. Sim. Vocês saberam onde vocês estão. Ah, tá. Eu tô aqui. Gente, que... Vocês estão se perderam? Oi. Gente, para! O meu personagem tá indo pra cavalo de trás, às vezes, do nada. Sim. Física. É física. É física. Eu vou embora. Que é física. Não quero Dula Pipe aqui. Mentira. Ah, bolinha. A sucata. Só ela ficando presa lá atrás. Gente, isso eu corro. Meu Deus. Meu Deus. Pega. Eu tô presa. Eu tô presa na sucata. Ah, na sucata. Você diria que você tá presa na suricata? Na suricata. Nossa senhora. Ai meu pai. É corrida. Corridinha. Eu já perdi porque eu pulei. Cuidado com a burra. Gente, tão rápido, hein? Vai, Iago! É, gostou. Gostou? Fica em cima, gente. Bora. Eu não preciso pegar as bolinhas pra dar wise. Ah, tá bom. Então bora. Se vocês quiserem gastar tempo assim. Uiii. Esse bicho feio. Para! São os furacatezinhos. Meu Deus. Eu tô ficando sem entender nada. São diglets. Ai meu Deus. Gente, acho que falou errado. Tem que ser clicados. Agora eu segurei alguém. Bolas. Bolas. Ai que gostoso! Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Ai que tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Sylikafs são aqueles... É o bichinho de Rei Leão, não é? É? O Horror. É o Haku na matatãn! É o Alan. Alan? Tem leão. Tem Leão. Ai que gostoso! Não, mas você nunca viu o meme do suricato greekra... Desisto, gente, é isso. Gritando. Tem uma bolha ali. Ah, tem uma bolha ali. Lembrou agora? Não, mas esse é o hamster. Aralto, esse é o suricato. Não, esse é o suricato. Meu Deus, definição. Ah! Tem coisa de atrás, ó. Tem, tem que sair, sair, sair. Peguei. Ó, gatas, vocês estão muito colecatoners. É, achei legal. Eita como colecatoners. Lucas, tudo bom? Você tá indo contra a maré, amor, hein? Ah, tá. Não, achei que ia no caminho certo e que tinha coisa, tipo, mais. Aí, ó. Puzzles difíceis de mais parecerem puzzles. Nossa, que difícil. Quase um peso aqui do lado, ó. E alguém morre ali. Uiiiiiii. Uiiiiiii. Você agarra pra gente passar... Tem caiaque. Vem, galera. Isso. Pronto. Puzzles. Aí a gente faz assim, ó. A gente agarra essa caixinha, enquanto uma gostosa sobe. E todas pulam ali. Eu pego os prêmios. Uiiiiiii. Os prêmios. Aí eu volto. Uau. Ui. Ah, né? Não precisa voltar por aqui, né? Por ali mesmo. Aqui, ó. Fizendo tudo que nós fizemos. Aqui, ó. Tchau. Ai, ó. Aí a gente... Ai, meu Deus. Nossa, gente. Enquanto você fica embananado, eu vou fazer uma coisa muito divertida. Tchau. Ó. E esse frame rate gostoso. É isso, né? Divertido? No, no, no. Não. Precisa subir no time. Suíte? Eu queria pegar a foto, mas eu não consegui. Ai, ó. Aí, ó, já tá viva de novo. É rápida. Ó, gente. O poder do co-op aqui, ó. É, ó. O poder do co-op. É de jogar as gostosas. Ó. Não, é que é privada? É aqui, não. Ah, tem que pisar aqui e jogar a pessoa, né? Entendeu? Alguém saiu aqui, ó. Pegou. Tem alguma coisa lá em cima também. Tem? Tem outro ali não. Tem? Tem? Lá em cima. Lá em cima onde? Ali, ó. Pera, pera. Vai dar todo mundo certinho, ó. Pode ir. Dá, não? Dá sim, caba. Vai todo mundo junto. Vamos lá. Um, dois, três. Uma pessoa fica... Tá. Um, dois, três. Olha! Cooperatividade! Nossa, vocês estão muito co-op-gamers. Ô, carai. Ai, 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 ai. Ah, que fe... Boa? Arrasou. Fiquei um pouco mais estressado que eu deveria. Relaxa, o vôlei já passou. Não, agora foi. Ai, sua burrice. Ah, meu Deus, não fez uma cheia. Os dois têm a mesma burrice. Aí, ó. Pula. Pula, gente. Não! Lá em cima! Ai, eu... Ai, meu Deus! Ai, Clio, eu acho que o Lucas foi e eu pensei... Ah, Lucas vai, né? Olá, pequeno careca! Ih! Encontra meu filho cauda arriscada e arrasta-o até aqui. E talvez te deixe passar pelos meus domínios, gente. A gente já encontrou ele. Agora é uma parte, assim, muito peculiar, que vocês vão ver. A gente vai entrar em um lugar. Ai, meu Deus. Você é? A gente vai entrar num lugar... Ela assim, ó. Sabe por quê? Todo mundo aqui tem mais de 18 anos, né? Não, não. Vocês aí que estão assistindo, vocês têm mais de 18 anos? Vocês vão poder ver a parte que está seguindo, vai a seguir, gente. Vai acontecer, ó. Ela está grávida, ela está neutra. Alto sem pelo. Só pode passar comigo, só pode passar. Se tiveres o caldo arriscado contigo. Ouvi dizer que ele está na sala VIP do clube. Meu Deus! Mas não lhe digas que te contei. Ah, isso aqui, por acaso, é uma boate. Gente, polícia não vai ficar assim. Ele falou que não pode passar aí só se pegar o menino da sala VIP. Gente, olha onde a gente está entrando. Ah, o pole dance. Gente, olha os bichinhos, tudo vestido de coelhinha da Playboy. Meu Deus! Com o zola no pole dance. É, gente. Little Big Planet, um jogo para todo mundo, todas as idades. Todes. Para todas as idades. Vem, vem, filha. Pula aqui, ó. Você está pegando coisa lá em cima. Lucas, pula ali, ó. Vai, vai, gente. Nossa, eu taquei para mim mesmo, é isso? Ah, dá para agarrar na luz? Aham. E alguém quer que eu taque você? Vai. Ah, que chique. Você que... Ui. Eu amei agarrar na luz. Pronto. Tem mais uns ali, ó. O Lucas pegou. Ah, mas e esses aqui onde eu estou? Ah, tem que... Estou tentando. Ah, mas vocês põem. Já peguei, na verdade. Ah, gente, pega. Eu não quero que a gente ganhe dele. Não, ninguém quer. É, eu já estou... O Lucas está ganhando, tá? Vocês não viram, cara. O dele, na verdade, é Lucas, tá? Olha ali, o azul está muito maior. Tem uma pessoa ali. Suframo, safado. Tem uma pessoa ali. Como é que sobe ali? Uai. Vem aqui, gente. Eu quero que matou. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, você não. Você já estava lá em cima, inferno. Entendi. Ai, espera aí, gente. Tio. Não, meu pai. Olha, eu ia lá em cima. Eu vou ficar ficando. Vocês vão lá pra cima, ó. Aí. Vai lá pra cima. Vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Não tá dando. Aí, ó, foi. Aí, vê o que vocês vão fazer aí, ó. Esses três. O que vocês treinam aqui embaixo? Mas você estava agarrado ali. Você caiu de bobiça. Não dá pra puxar ali, não, ó. Porque está você e o Iago ali. Hein? Puxar o quê? Ali, ó. Mas, prazer, tipo assim, ele não chega aqui perto. Mas o Iago estava ali. Aí. Vezes dois. Aí. Vezes dois, que não precisa de dois. É. Precisa, pra empurrar vocês lá pra cima. Ah, foi moral. Olha aí, ó, gente. Sala VIP aqui, ó. Sala VIP, ó. Ah, já são horas de ir pra casa? Está bem. Leva-me de volta, mãe. Aí, agora, gente, na baladinha. Pera, pera, pera. Na baladinha, encontre um suricate que está meio esquisito. Tem esse suricate todo aqui. Tem aqui, ó. Tem um que está meio esquisito. Ah, meu Deus. Olha que é. Tem um suricate demoníaco. Tem um que está meio esquisito. E aqui, né, vai ser assim. Dia 20. Não detectaram que eu não sou um deles ainda. Aham. O que é isso? Nós vamos entender mais pra frente nesse vídeo. Entendi. Quanto está assim. Ah, não, 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 não. O que é não? Ó, estou levando o Fih. O Fih. O que parece um chip instalado em tudo aqui? E... É porque tomaram a vacina da Covid. É a lógica do jogo. Ah, física. Tomaram a vacina da Covid. É, é TI, né? É TI, isso daí. Aqui, ó, gente. Enquanto você sai com a gente. Deixa eu colocar um grau. Eu sabia. A luz ligou. Pronto. Ó, eu já entreguei pra mamãe. É, minha filha. Eu acho que eu me entreguei pra mamãe também. Eu tinha uma passagemzinha ali, ó. Eu aproveitei que você estava pegando outras coisas. Ah, tá. Entendeu? Ó, entregou pra mamãe. Mas são horas de ir pra casa. Tá bem, leva em volta. Mas o menino, literalmente, não... É... Ah, ele só estava numa baladinha, numa festinha. É, gente. Uma baladinha, mas 18. Só uma festinha. Ah! Quantos anos é... Como que morri? É, suricato nem vive até 18 anos. Eu nem sei, gente. Credo. Meu Deus. Não me cancele, né? Não, 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 não. Ah, qual que é a maioridade do suricato? Não sei. Sim. É, essa é a maioridade. Eita, porra. Ah, sai. Meu, 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 meu. Peguei. Pum. Pum. Oi, Kai. Nossa senhora. Ai. Meu Deus, gente. Nossa! Ó, pegou uma chave. Pum. Do nada. Gente, você está muito na frente. Que isso? É porque você não veio. Eu estou... Você quer mais retardo do Tom? Gente. Eu estou preso aqui, gente. Espera, que eu não estou me vendo. Eu estou aqui em cima. Ah, eu vou morrer depois do nosso. Pronto, venha, volta, hein. Aí, ó... Iago, você bugou. Gente, olha onde o Iago está. Olha ali. O Iago está na... O Iago está na... Tadinho. O que você vai ver na graça do suricato, Tiago? Só é. O Iago, que isso? Me explodiu, Iago? Deixa eu me explodir aqui. Explode aí. Deixa eu arrebentar aqui. Enquanto você vai arrebentando... Demora para arrebentar, hein? Ficou uma lâmpada futurística aqui. Espera aí. Rebentei. Bom trabalho, o quê? Bom trabalho, bom trabalho. O que é isso, gente? Bom trabalho. A tua habilidade para reunir famílias é necessária para salvar o casamento da Frida. Nossa, a gente chegou aqui para casa de família. A minha amiga. Ele não foi o padre que acabou de aparecer. Resolvendo tudo. Vai até lá por esse túnel, é, gente. A gente vai descobrir o que está acontecendo com o casamento da Frida no próximo episódio. E ali, tem umas coisinhas para cima. Tinho. O que ele pegou? Nossa, ele ficou bem equilibrado, né? Aqui, ó. Reclama aqui com o saque. Ah, entendi. Alô, alô, saque? Aí, ó. A gente conquistou um troféu. Deixa a venda. O quê? Com o saque bom? Aiva do mar. Podre. Não, mas essa... Ah! Vou acabei de ver a água para hidratar depois dessa. Quem é essa verde? É uma feiosa. Feio. Feia. Osa. Bem feiosa. Linda. Essa cobrinha. Ah, esse YouTube sabe quem? Detailor. A gente vai continuar, gente. Ó, já é do Brasil? É, é, é. É Frida Calca. Porque a cadeira deu uma cedida aqui, que eu fiquei tipo, ah! De casamento. Que isso, gata? A cadeira deu uma cedida. É, a gente deixa para testar as visitas. Problemas técnicos. Gata, você vai trocar de cadeira comigo na próxima game play. Ele ficou em último lugar quatro vezes, isso é o trapdoor, entendeu? A gente aperta um botão e ele cai. Erro no problema. Erro no problema. Ó, concluímos a savana e agora no próximo episódio a gente vai ver o terceiro mundo desse game na festa de casamento de noiva Frida. Se vocês estão repetindo... Frida, que é México, está no Brasil. México o quê? Não, mas está ali. Entenda que isso é Europa vendo a gente em 2008. Ou seja, não mudou nada. É. Continuou vendo a gente assim. América do Sul. Para eles, entendeu? É, porque o México é América do Sul. O México é América do Sul. Gente! O México é América do Norte, gente. O México é América do Norte. Olha, olha aqui. México é América do Norte. Não é. É. Pior que é. Mas alguns consideram como América Central. Alguns consideram como Central. Central é... Alguns dos Estados Unidos. Os ponta del diablo. Na minha escola era Central. Galera. Se vocês estão curtindo LittleBigPlanet aqui no canal, não esqueçam de deixar o like. É muito importante para a gente voltar para a avaliação do vídeo. Beijos. Obrigado. E a gente se encontra na festa de casamento da noiva Frida, na possível América Central. Mentira! É América do Norte. Beijos. Eu fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto